Hello people! Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai tirar uma dúvida bem rápida. O pessoal às vezes me pergunta isso. Professor, eu vou procurar a tradução da palavra ponto em inglês e aparecem um monte de traduções. Qual delas é a correta? Temos aqui alguns exemplos. Period, você ouve muito num ditado. A professora está ditando e aí ela fala ponto numa frase. Aquele ponto que você escreve à mão no seu caderno, numa folha. Esse ponto é chamado de period. Agora, não confunda com full stop, que é o ponto final. Que tem gente que também tem mania de falar final period. Está errado, não é? Por incrível que pareça. Ponto sozinho, quando você vai abreviar uma palavra, ponto numa frase que você continua, é chamado de period. Já o ponto final é full stop. E aí nós temos o dot, que também é ponto. Mas que tipo de ponto? Primeiramente, o ponto gráfico. Por exemplo, os pontos usados num livro feito na gráfica não são chamados de period, porque eles não foram feitos à mão. Eles são chamados de dots. Numa impressão também, a gente tem mania de falar de uma estampa, por exemplo. Você fala que é uma estampa de bolinhas. A gente não chama de little balls em inglês. A gente chama de dots. Independente do tamanho dos pontos, são grandes ou pequenos. Uma outra coisa, na internet, quando você está digitando o endereço de internet, você não fala period com, né? É dito dot com, né? Ponto com. Aí você fala, ué, mas se fui eu que digitei, por que que não é period? Porque não é feito à mão, né? É teclado, né? Ele é gráfico, ele não deixa de ser gráfico. Como a impressão de um livro. Já o point, pessoal, ele é usado para ponto geográfico. Por exemplo, meeting point, ponto de encontro. Quando você quer dar uma referência. E ele também é usado também para competições, como pontos. Por exemplo, o time adversário fez três pontos, né? Não confunda com gols, né? São pontos de esportes onde são usados pontos, como basquete, por exemplo. Então, they scored three points. Eles marcaram três pontos. Aí, ponto de ônibus. Tem gente que tem mania de falar bus point. Está totalmente errado, pessoal. Ponto de ônibus é chamado de inglês de bus stop. Parada de ônibus. Aí, um ponto de táxi é a mesma coisa? Não. Por incrível que pareça, táxi também tem outro nome. Taxi stand, ponto de táxi. Então, recapitulando, period é aquele feito com a mão, dot, o gráfico, point, geográfico ou esportivo, bus stop para ônibus e taxi stand para táxi. Ok, people? E semana que vem, uma aula que todo mundo tem me perguntado, né? A diferença entre two e four. Na realidade, nesse próximo final de semana. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página. A única coisa que eu peço para vocês. Professor Kenny Oficial. E também no Instagram. Quem tem Instagram, prof.kenni. Siga a gente lá. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber as notificações. Thank you, people. Bye, bye. 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 Obrigado.